Olá galera do Espaço Moda JTM, tudo bom com vocês? Bom, eu estou com uma novidade aqui maravilhosa para contar para vocês que é a TVzinha do Espaço Moda JTM Então, por que eu criei essa TVzinha? Eu percebi que tinha tantas coisas que eu queria contar para vocês que se eu fosse escrever ainda não seria o suficiente Então até também de uma maneira mais tecnológica, mais divertida, mais interativa para mostrar para vocês tudo o que eu vejo, tudo o que eu quero descobrir é o vídeo a gravação de um vídeo Então a cada 15 dias eu vou estar batendo papo com alguma pessoa aqui de malevade ou que eu admiro ou que às vezes vocês me contam o que a pessoa está fazendo e eu vou estar batendo papo com essa pessoa vou estar mostrando o trabalho dessa pessoa contando um pouco da história dela ou um pouco da história do que acontece ao redor dessa pessoa e espero que vocês gostem que está sendo feito com muito carinho para vocês quero ver muitos comentários aqui embaixo sugestões de quem eu posso estar procurando às vezes uma ONG aqui de malevade alguém que está fazendo um trabalho cultural bacana pessoas, comerciantes aqui de malevade também que tem história para contar ou às vezes até também que está começando que está entrando agora no mercado e pessoas com trabalhos de artesanato representantes de alguma marca legal podem estar mandando sugestões a gente vai estar entrando em contato com a pessoa ou vocês também se quiserem gravar o vídeo mandar para mim eu vou receber com o maior carinho do mundo porque eu quero que o espaço não seja só meu o espaço seja seu seja o nosso então esse primeiro vídeo hoje que vai estrear a TV do Espaço Moda é com uma pessoa que com certeza já está cravando seu pezinho na história de malevade e no coração de muitas mulheres que é o Márcio Oliveira por quê? porque ele está sendo atualmente um dos maquiadores mais top de malevade eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele ele me produziu no melhor dia da minha vida eu me senti a noiva e graças ao trabalho dele graças ao profissionalismo dele com uma pessoa super simpática que quem às vezes não teve a oportunidade de conhecer ele agora vai ver como é que ele é que agora não bate papo comigo e espero que vocês gostem que vocês se divirtam se tiver outras perguntas que às vezes eu não fiz no vídeo e vocês quiserem fazer para ele pode fazer aqui embaixo que ele vai estar respondendo e espero que vocês gostem aguardo sugestões críticas, elogios todo tipo de comentário que eu gosto muito de ver a participação de vocês e espero que vocês gostem que se divirtam bastante com as entrevistas já tem algumas próximas já que já estão confirmadas algumas pessoas que já foram convidadas já toparam pessoas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também e espero que vocês gostem ok? beijo e bem-vindos à TVzinha e aí Obrigado.